Fala aí pessoal, na dica de hoje eu vou ensinar você como liberar muito espaço do seu smartphone apagando alguns arquivos do WhatsApp são arquivos que são importantes no WhatsApp, mas que dependendo da situação você nem precisa deles então eu vou abrir aqui o gerenciador de arquivos do meu celular usa o gerenciador aí do seu aparelho, certo? e você vai aí no armazenamento interno em seguida você vai procurar pela pasta WhatsApp só dar uma rodada aí, tá aí, WhatsApp dentro dessa pasta tem aqui a pasta que tá escrito Databases eu acho que você nunca entrou nessa pasta então o que é a pasta Database? ela tem aqui alguns arquivos que são arquivos de backup dos últimos 6 dias no caso aqui são 6 dias, eu achei que fosse mais na verdade são 7, é porque eu fiz uma cópia aqui, ontem acabou apagando o arquivo mas enfim, ele faz um backup aqui dos últimos 7 dias do seu WhatsApp se você quiser restaurar esses backups, você renomeia o arquivo para um nome específico e restaura eu já tenho um vídeo aqui no canal ensinando a fazer isso, eu vou deixar o link aí no card para vocês verem então o que acontece, como esses arquivos são arquivos de backup e veja só o que eles estão ocupando aqui, eu estou ocupando 170 MB mais ou menos cada um deles então eles tem aqui uma data não dá para visualizar aqui, deixa eu ver se dá para mudar aqui não dá não mas eles tem uma data deixa eu colocar aqui para renomear só para ver aqui a data aqui ó, a data dessa aqui mesmo é de 21 de julho então o que acontece eu posso apagar esses arquivos se eu não quiser aqui embaixo tem aqui a data eu estou vacilando aqui tem aqui 12 de 7, 14 de 7, 15 e por aí vai então assim vamos imaginar o seguinte eu quero manter só os dois últimos backup aqui do dia 19 e do dia 20 então esses outros arquivos aqui esses aqui para cima não me interessam porque são arquivos de backup antigos né então eu simplesmente vou lá ó visual permanentemente e pronto vou ganhar aqui ó 170 cada um vou ganhar aqui quase 600 700 MB estou ruim de conta aqui só de arquivos de espaço aqui então assim, é um valor bem considerável só o que acontece daqui 6 dias esses arquivos vão estar aqui de novo então você tem que sempre estar vindo aqui e apagando deixando o celular mais livre e consequentemente ele fica um pouquinho mais rápido certo então a dica de hoje foi essa espero que tenha gostado e espero que você compartilhe aí nas redes sociais e inscreva-se no canal para receber mais dicas como essa um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo e aí e aí e aí Obrigado.